Acordar esta temporada não é um confronto próprio para, eu diria, cardíacos. É mais uma edição de um conflito histórico entre as duas equipas cuja rivalidade parece interminável. Aliás, por mais vezes que estas formações se encontrem, a intensidade com que os adeptos vivem cada partida nunca, mas mesmo nunca, esmurece. A Arena Corinthians, casa dos seus e nostros ocupantes, devia emprestar o nome deste 2014. Estrambulhos nos instantes iniciais da partida. Tenta zoar o colega, tenta armar o jogo a partir de trás. Filipe, troca o flanco, bola para o outro lado, tenta colocar nas costas, corte magistral, salvou a equipa. Vira para a direita, tenta abrir uma brecha na defesa. E segue uma bola longa para a zona do trigo. E Richard saca a bola. O campo feito, o flanco. Magno dentro de boa, bola da área. Passa, muito perigoso. Olha o remate. E a bola vai para dentro. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Everton Ribeiro. Bola nos pão, oportunidade. O Gássio estava lá para fazer o parque. Vai tentar o bolo. O Gássio está a bola sem levar, mas não me suba. Mas que eu ouço, é super super. Muito feliz. O barco. Podem dar espaço. Vamos ver o que é capaz de levantar. Com tanta pista. Juliano. E sai um passo longo lá para a frente. Juliano. Juliano. Lázaro, Barbarco, Marca, Valdez. É uma oportunidade de falar. Viu, jogou-se para primavera. Fagner. Schil. Bola colocada em profundidade para o ataque. Passa, muito perigoso. Agora chegou até ele. Joga mais para a frente. Felipe. Tenta perder lá na frente. É uma turma de Ribeiro. Gabriel. É do guarda-redes. É um passo comprido para o flanco oposto. Tenta isolar o colega. Levanta a bola para o espaço nas costas das defesas. Procura alguém mais à frente. Felipe. Debol bonito. Rendilhado. Bola de pé. Feliz. Boliné. Everton do Ribeiro. Everton do Ribeiro. Boa intervenção de Bata Villarres. Tem a presa para o Camarão. Atenção a passe com a próxima parte do Camarão. Testo por isso e muito de forma profunda. Joga para o flanco. Juliano o lance travado em falta o lance travado em falta o lance travado em falta Juliano o lance já está o lance já está o lance já aplaudiu fantástico um gol, o lance já está eu ouvi os olhos a beleza desde o primeiro instante eu quando eu vou sopar a bola já sabia exatamente muito na dívida colocam sem vantagem no primeiro quarto de hora chuva, chuva, chuvinha cá está ela muda o flanco de jogo Felipe pode ficar em boa posição com este passe muita posse de bola mas um verdadeiro deserto de ideias no que toca o que fosse com ela Juliano procura um ganho mais em frente tenta abrir uma brecha na defesa passe longo lá para a frente passe muito perigoso bola em contra Gabriel Rodinei procura criar perigo pelo flanco direito vento vai tentar tirar o cruzamento que grande jogo de pés podia fazer tudo sozinho o processo ofensivo está muito lento tem que circular a bola mais rápido para criar espaço que vem e aí o seu Espera o passe. Neste momento o único gol do jogo está a fazer a diferença. E continuamos com o 1 a 0. E tenta jogar cumprido. David Luiz estava alerta para o perigo. Rodinei. Procura alguém mais adiante. Comprota a afastar o perigo. Joga esteiro nas costas das defesas. Passa a chegar para o ser perigoso. Vai arrematar! David Luiz. David Luiz. Procura distribuir mais na frente. Everton Ribeiro. Filipe Luiz. Joga para a área. Joga para o flanco. Joga para o flanco. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Estava. O que vai ser bom do perigo. O que vai ser bom do perigo. O que vai ser bom do perigo. Tenta colocar nas costas. Everton Ribeiro. Tenta costurar uma jogada pelo flanco. Novo. Vira o jogo mais à esquerda. Tente isolar o colega, o César está com vontade de continuar este gol. Foi muito feliz esta intersecção, o lance parecia perigoso. Recebe em boa posição. Rábio. Continua para o cura de estrangulado. Boa intersecção. Recebeu perigo pelo posto do Sítio Sérgio. Estão a fazer o atrasar e cheirar a bola. Arranca com a bola dos pés. Na futebol. Nota máxima para o Cordeão, mas não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Recebe o passe longo. Everton Ribeiro. Passa muito perigoso. Consegue colocar em Filipe. Estava lá para rechaçar o perigo. Fagner. Um passe longo lá para a frente. Neste momento, é seu quase maior jogo. Devolva para o campo central. Joga a arrastar para as costas das defesas. Procura espaço para tirar o cruzamento. Faz o cruzamento. Um bom livro. Podia ter sido muito perigoso. Fagner. Tenta abrir uma brecha na defesa. Bola que apareceu mais de onda. Entrega mais à direita. Mais um momento. Um gol vai fornecer mais sanctuary. Um túnel. Um jogador. Um gol. Um gol. Um gol. O adversário foi certo. Júlia já matou uma vez nesta partida. Grande demonstração da post-bola. Não marca aquela bola! Grande golaço do primeiro gol. Muita técnica. Eles vão ter algo demais para transformar muito difícil o jogo. Tenta meter lá na frente. Vira o jogo mais à esquerda. Everton de Ribeiro. Recebeu paz. Aí no remate. Nem que a baliza tivesse rodas. É forte da ascensão. Pensei a perceber que tudo está acontecendo. No remate. No remate. É forte da ascensão. 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 A jogada volta à estaca 0 E a bola vai para dentro Aproveita o flanco Tentou fazer tudo sozinho Mas acabou por ser desarmado E perdeu-se um lance que podia ser perigoso E ele estigasse por aquele ponto E ele sabia que o era A jogada volta à estaca 0 E a bola 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 volta à estaca 0 Leva a bola para junto da linha de fundo Joga atrasado Vai tentar dali Sem olhar tirar tinta do posto direito Este é um amato muito bom Força, colocação, mas ia tirar atrás E a bola volta à estaca 0 E a bola volta à estaca 0 E sai um passo longo lá pra frente. Podem lançar o contra-ataque. Giuliano. Joga bem lá para a frente. Tenta isolar o colega. E tentativa de ataque. Coloca a bola por cima e no espaço. E a bola vai para diante. Corta para longe. A bola vai para a bola. Davi Tuz. Cinco minutos para jogar antes da primeira parte. O ataque de cima da zona defensiva. Joga arrastando para as costas das defesas. Montanado, man. Puta do barulho. Fira da bola a bola aolic. Corresso do barulho. Corresso do barulho. Corresso do barulho. Corriu apalhado. Corresso do barulho. E o brigo é atuado com esta inconstitucção. Juliano. Esse é para a zona proibida. Tem espaço para cruzar. É para o lançamento do Vila Trava. Vai sair do Vila. Está no fundo da joga. O Vila jogou dois gols. Fui mais fácil agora. A Cidade do Vila Trava. O Cidade do Vila Trava. Defendido da bola do Vila Trava. O Cidade do Vila Trava. O Vila Trava. O Vila Trava. E a margem aumenta para dois golos. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro golo acaba com o jogo. Redondinha de pé para pé, mas falta dar seguimento à poste-bola. Excelente sequência de passos. Passe longo, a trocura de alguém. Passe errado. Procurou alguém mais adiante. Não se deixe intimidar pela marcação. Grande classe neste corte na boca do golo. Giro, ganha o fio para longe. O arco ainda em confio do primeiro tempo. Toma para análise aos primeiros 45 minutos. Tem o jogo contra o arco. De vantagem de dois golos ao intervalo. Permite agora ter uma postura mais calculista, mais conservadora. Esperar a contra-ataque, marcar o terceiro golo e resolver o jogo. Dois gols ao maior, 2-0 o marcador no final dos primeiros 45 minutos. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.